Fala galera, tudo bem? Bom domingo pra vocês. Hoje eu tô aqui pra falar da vitória suada do Paris Saint-Germain em cima do Lille no campeonato francês. O jogo foi válido pela 24ª codada da Ligue 1. Bom, a vitória suada veio com o trio M&M, Messi, Neymar e Mbappé. Só que o jogo foi... tiveram vários momentos diferentes. Foi do céu ao inferno, depois do inferno ao céu. Lesão do Neymar, Neymar saiu de maca, daqui a pouco eu trago mais informações sobre isso. Mbappé fez dois gols, o Messi nos acréscimos fez um gol maravilhoso de falta. Ele passou o jogo todo fantasma, né? E assim, foi o fantasma salvador, né? Messi é Messi, ali uma jogadinha, alguma coisinha de gênio, ele tira um coelho da cartola. O PSG entrou muito pressionado em campo porque vinha de três derrotas consecutivas. Pro Marcelia, pro Mônaco e depois pro Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Então, precisava vencer. Precisava vencer pra ganhar força, pra tirar um pouco a pressão da crise. Mas essa vitória, ela não esconde muito o que tá acontecendo no clube. Pra vocês terem uma ideia, no momento do jogo, ali já no segundo tempo, quando o Paris Saint, quando tava 3x3, o Luiz Campos, diretor esportivo, saiu da tribuna ali, da área que ele assiste o jogo, e foi pra beira do campo, ali, falar com os jogadores, tipo assim, passando por cima do Gautier, sabe? Mas aqui eu vou destacar algumas coisas. Primeiro, o PSG entrou hoje sem o Marquinhos, porque ele tá se recuperando de uma lesão, né? Na lesão muscular. E jogou o Kimpembe e o Sérgio Ramos. O Kimpembe foi muito mal, tá? Muito, muito mal. O PSG, além dos primeiros tempos, tava indo bem. A real é que o jogo, até os 20 minutos do primeiro tempo, maravilhoso. PSG, 2x0. Depois que fez 2x0, né, foi o gol do MAP, depois do Neymar, e o Neymar deu assistência pro gol do MAP, o Paris deu uma desencanada, tipo, vamos lá. E aí o Lili veio. E aí, o segundo tempo, o Paris Saint-Germain, assim, a posse de bola no primeiro tempo, era maior pro Lili, assim, time visitante, jogando em casa, praticamente. E o PSG começou a mostrar aquela cara perdidaça, assim, que a gente olha e fala, gente, como que pode um time como o Paris Saint-Germain, é... Tá desse jeito, assim, realmente. E o Messi, até o final do jogo, não jogou nenhuma. Tava, assim, apagadaço. E eu acho que, assim, as lesões prejudicaram muito o PSG. Porque, é... Logo depois, assim, no começo do mesmo tempo, o Nuno Mendes saiu machucado. Preocupa, não sabemos ainda o tempo de indisponibilidade, mas o Nuno Mendes, que foi muito bem contra o Bayern de Munique, preocupa aí pra sequência dos jogos. E o Neymar também, cara. O Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito, mesmo da Copa do Mundo. Tem uma foto, que vocês podem ver na internet aí, do pé dele torcido. Aí ele tentou, ele ficou de pé, viu que não conseguia nem sair mancando de campo. Começou a chorar, deitou na maca e tiraram ele. Ele vai fazer alguns exames complementares e eu vou trazendo as atualizações pra vocês. Mas, a princípio, parece grave. Assim, o pessoal da imprensa já descarta ele pro jogo do Marsella. Tem o jogo contra o Marsella pelo Campeonato Francês. E também acham bem complicado, pela circunstância, ele jogar o Bayern de Munique. Isso porque o Lekip trouxe uma informação que os seis primeiros jogos pós-Copa, o Neymar jogou mais ou menos. Que ele tava fazendo um esforço acima do normal, que ele ainda não tava 100% recuperado da lesão no tornozelo que aconteceu na Copa. Enfim, ele tava ainda mais ou menos, vamos dizer assim. Com essa questão toda, a gente começa a pensar. O que vai ser desse Paris Saint-Germain? Porque parece que eu poderia gravar o mesmo vídeo e deixar aqui rolando sempre. Porque todas as vezes que o Paris Saint-Germain tem jogos importantes, e falo principalmente da Liga dos Campeões, acontece essa tragédia de ter jogadores importantes lesionados. Mas hoje eu posso destacar pra vocês que o Mbappé realmente fez a diferença no começo do jogo. Ele tava indo muito bem, só que ele deu uma apagada depois que o Nuno Mendes e o Neymar saíram. O Mbappé ficou ali um tempo... E aí no final, no segundo tempo, quando tava 3 pro Lili e 2 pro PSG, o Mbappé vai lá e consegue fazer o old empate. Tava quase acabando o jogo. Aí o estágio foi uma loucura. No Twitter, os torcedores ficaram... Nossa, Mbappé, Salvador da Pátria e tudo mais, tudo mais. E nesse momento já tava o Luiz Campos lá no campo. Assim... Mano, olha o circo que é esse clube, gente. Tava o Luiz Campos, diretor esportivo, que simplesmente se meteu ali na beira do gramado com o Gautier. Parece que a imagem que deu, que além dele ter passado por cima do Gautier, parecia que ele simplesmente demitiu o Gautier no meio da partida. E aí tem um jornalista do Canal Plus, que é uma TV que transmite jogos dos campeonatos francês. Ele disse que o Paris Saint-Germain tá realmente considerando enverazer o Thomas Tuchel de volta. O que eu acho que seria uma ótima ideia, tá? Até porque o problema do Thomas Tuchel com o Paris Saint-Germain era com o Leonardo, que já não tá mais no clube. Então, acho que o Tuchel seria uma bela, bela, bela... Bela, bela não. Belo reforço. Tiveram alguns problemas na arbitragem também, algumas coisas polêmicas ali. Marcaram um pênalti que eu realmente não achei que foi pênalti pro Lille. Mas, de qualquer maneira, o que a gente tem que pegar desse resultado... Acho que o Paris Saint-Germain não tinha que pegar essa vitória e falar Ufa! Agora vai! Não. Tem que pegar aquela força que o Paris Saint-Germain teve pra conseguir sair de campo com a vitória, mas entender que o time teve um apagão bizarro. O Paris Saint-Germain jogou nos 20 primeiros minutos, depois, aos 60 minutos, já tava empatado. Aí, depois, o Lille conseguiu virar. E aí, depois, o Paris Saint-Germain empatou de novo. E aí, o gol salvador do Messi nos acréscimos, que mudou tudo. E aí, quando acabou a partida, nossa, os jogadores... Parecia, assim, que no Parque dos Príncipes, o time estava comemorando a classificação pras oitavas de... pras quartas de final da Champions. Assim, é tão louco que tá acontecendo no PSG que é essa impressão que ficou. E, como eu disse pra vocês, o Luiz Campos ia até a beira do gramado, passar por cima do Gautier, e parece totalmente, assim, um descaso. Parece, não, é um descaso. Parece que o Gautier não tem mais força. Ele sentiu, assim, a emoção que ele viveu, né? O Gautier, quando o Messi fez o gol, parece que, assim, a corda tava, assim, no pescoço, ela deu uma afrouxada, assim. Tipo, assim, tô aqui com esse colar. Tava assim, ó. Aí, de repente, deu uma aliviada. Mas ele tá totalmente perdido, sabe? E o Luiz Campos mais ainda. Porque, assim, em que clube um dirigente simplesmente vai no meio do jogo, entra ali no campo pra treinar o time? Cara, sério, é completamente surreal. Eu começo a pensar se vai... Se o Paris Saint-Germain vai conseguir jogar contra os zagueiros. Assim, principalmente porque o Mbappé... Desculpa, o Mbappé foi muito mal na partida. E, bom, com esse resultado, o Paris Saint-Germain fica na liderança isolada do campeonato francês, né? Tá com 57 pontos. Na próxima rodada, ele vai encarar o Marcelia, que é vice-líder do torneio fora de casa. E, realmente, é... É um momento, assim, tenso pro clube francês. Porque entre brigas de bastidor, problema entre dirigentes e presidente, e técnico e diretor esportivo, e jogadores reclamando das contratações ou do time mais fraco nessa temporada do que na última, o PSG tá ali tentando, aos trancos e barrancos, conseguir fazer alguma coisa. Porque, olhando hoje o jogo, você vê um momento, assim, que, cara, que time é esse? O Paris Saint-Germain estava encaminhando o jogo até os 84, o Lili tava vencendo. O Lili ia vencer o jogo, e o Paris Saint-Germain ia pra sua quarta derrota consecutiva, assim. Crise. A capa do Lequipe de hoje era por um fio, com a foto do Gautier, do Neymar, do Messi, assim, por um fio. Então, por um fio, ou por um gol, o Paris Saint-Germain conseguiu aliviar um pouco essa pressão. Simplesmente, eu acredito que o PSG vai precisar de muita reorganização interna. Não consigo mais imaginar o Gautier treinando esse time. Ele tá realmente muito sem rumo. Parece que chegou no fundo do poço e não tem como mais ver luz, assim, tá? No poço, cheio de água em cima dele, sabe? E aí, eu vou trazer aqui algumas coisas pós-jogo. O Kim Pembe falou assim, ah, eu acho que a gente foi muito bem fazendo dois gols. No primeiro tempo, a gente tava bem. Aí, acabou que no segundo tempo, a gente deixou o empate e tal, mas conseguimos reagir e a gente não queria deixar mais uma derrota na nossa garganta, assim, né? Mas ele achou, assim, ok. E aí, ele falou ainda o Kim Pembe sobre ele, lá no jogo do Mônaco, lembra que ele pegou o megafone e foi falar com os torcedores? Ele falou, não foi pensado, era um momento entre os torcedores e eu, foi um período, era um período que não tava sendo fácil pro time, o objetivo era de reunir todo mundo pra gente poder ir mais longe. A mensagem era todo mundo junto com respeito. É que isso pegou muito mal, a equipe chegou a dizer que o Marquinhos, o capitão do time, não gostou dessa atitude do Kim Pembe, até porque o Marquinhos tinha comentado, gente, vamos direto pro vestiário, todo mundo de cabeça quente nesse jogo do Mônaco e o Kim Pembe fez isso e não pegou legal. O Mbappé, ele falou assim, a gente faz tudo ao contrário, ele deu a declaração falando assim, na saída do jogo, a gente tá toda vez fazendo a mesma coisa, a partida não foi boa, a gente cometeu muitos erros, tivemos vários momentos de falta de concentração contra uma equipe dessa qualidade, a gente paga, né? não importam as condições, as lesões, mas a gente mostra também que nós somos um time diferente, com jogadores diferentes e a gente pode virar o tempo todo, tá? Essa foi a declaração do Mbappé. Agora, o Paris Saint-Germain tem duas preocupações, com o Nuno Mendes, vamos ver o tempo que ele vai ficar fora, que é um jogador importante pro PSG, e com o Neymar, que saiu aos prantos de maca. Então, assim, trazendo só alguns dados aqui pra vocês, o Mbappé, ele chegou a 20... Ih, cadê a minha luz? Gente, deu um problema aqui na luz, vou terminar o vídeo assim rapidinho, só pra trazer alguns dados, o Mbappé chegou a 27 gols em 28 jogos, todas as competições dessa temporada, faltam só 2 gols pra ele igualar o recorde do Cavani com o PSG, 200 gols no Paris Saint-Germain, tá? O Neymar tem aqui os números, 18 gols, 17 assistências em todas as competições dessa temporada, e agora eu deixo aqui a pergunta pra vocês, gente, o que vai acontecer com esse Paris Saint-Germain? Provavelmente sem Neymar pros próximos jogos, parece grave que aconteceu, eu vou trazer mais notícias pra vocês, e Gautier, já é hora dele ir embora, é o Luiz Campos, tem que vir o tucho? Responde aí. Beijo!